Vou te mostrar como fazer com que as folhas durem mais na sua geladeira. Depois de higienizar suas folhas, deixe secando naturalmente. Mas se você quiser acelerar esse processo, seque cada folha usando um pano limpo ou um papel toalha. Quanto mais secas estiverem, mais tempo elas vão durar na geladeira. Use potes organizadores espaçosos e que tenham a altura ideal para que as folhas fiquem bem acomodadas. Coloque uma camada de papel toalha no fundo do pote e vá colocando as folhas. A cada três folhas, coloque mais uma camada de papel toalha. Quando chegar na última camada de folhas, cubra com mais uma camada de papel toalha e tampe. Use potes herméticos ou que tenham uma boa vedação. Para acompanhar mais vídeos, se inscreva aqui no canal da Sanremo.